Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de bem-dez, no Home Universo. Eu já estou cansado de repetir isso. Mas vamos parar de enrolação, né? Porque hoje a gente tem vários objetos. E aí, Gaps? Oi? Oi, e aí? Você tá bem? Eu tô, e você? Ah, eu tô bem também, né, cara? Depois de, bom, certas coisas que estão acontecendo, mas fala. Não, é... Qual o Omnitrix é o seu? Ah, é um recalibrado, ué. Uh, olha aqui o meu. O meu é um super Omnitrix, cara. Eu posso, tipo, virar Supremo. Ah, você é bem forte então, né? Você não consegue virar Supremo? Ah, não. Por quê? Você tá me zoando? Não, não. Jamais, jamais, mas... Ô, Gabi... Mas você tá me zoando por não conseguir virar Supremo? Você só tem só esse Omnitrix? Só. Nossa, cara, mas, tipo, todos os tempos você só tem um Omnitrix? Nossa, você vai ficar me zoando então? Não, 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 não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não, beleza. Você vai ficar me zoando, não. Você tem esmeralda? Não, não tenho esmeralda. É, óbvio que você não vai ter esmeralda. Ah, cara, você vai ficar de graça, mano? Não, não. Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra você, Gabis. O quê? Mano, eu ouvi falar, mano, que você era o Tartagira. Verdade que você parece com o Tartagira, mano? Eu? Eu, eu, Tartagira? Aham, dizem que você se parece com esse alien, mano. Cara, eu vou te mostrar. Calma aí, rapidão. Esse daí é o Tartagira, mano. Calma. Esse daqui é o Tartagira, cara. Mano, esse daí é tudo menos o Tartagira. Olha a minha casca aqui atrás, ó. Nossa, tá bom. Esse daí parece mais um Pokémon do que o Tartagira, mano. Tartagira. Tá, Gabis, eu vou embora porque hoje eu tenho muitos objetivos, tá, mano? Depois a gente troca ideia, pode ser? Tá bom, então, cara. E eu boto fé, você vai ficar mais forte, cara. Eu boto fé. Não, não, não. Você precisa zoar, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai lá. Tá bom, tá bom. Bom, mas voltando ao assunto, eu tenho alguns objetivos. Até porque eu tenho esse Super Omnitrix. O Super Omnitrix, ele é uma evolução do Omnitrix recalibrado. E o Omnitrix recalibrado, ele é uma evolução do Omnitrix prototipo. Ou seja, o primeiro Omnitrix de todos. Porém, esse Super Omnitrix evolui pro Omnitrix definitivo. A evolução dele é o Omnitrix definitivo. Mas e se eu falar pra vocês que o Omnitrix evolutivo tem a sua forma super? E ela é totalmente proibida. Sim, eu quero testar a força do Super Omnitrix proibido. Que é um Super Omnitrix da versão original dele, a versão final. E ela é proibida porque ela é do Albido, um vilão. E pra fazer esse Omnitrix, eu vou precisar do Omnitrix definitivo. Que no caso é esse daqui, que se precisa de um recalibrado. Que se faz com isso. Bom, com alguns recursos que eu tenho aqui, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Tipo, esse relógio aqui. E pra esse relógio virar o Omnitrix, tá faltando esmeralda. Ou seja, eu não tenho nada. Mas eu posso ver se algum amigo meu tem a esmeralda. E aqui na casa do Herbert, logo na frente, já tem um baú. E nesse baú, óbvio que ia ter recursos. Tipo essas esmeraldas aqui. Eu vou pegar elas emprestadas. E ninguém nunca vai saber disso. Até porque eu nunca vou devolver também. E isso não é roubo. Aham, sim. E vou fazer esse Omnitrix aqui. E pra eu evoluir esse Omnitrix. Ao recalibrado, está faltando apenas pó de redstone. E eu também preciso de mais seis esmeraldas. Ou seja, de qualquer jeito eu vou ter que farmar. Talvez essa dungeon que tem aqui em cima, tenha alguma coisa sobrando. Mesmo que ela já foi explorada. Se eu encontrar redstone nela, pode ser algo muito útil. E o bom é que eu vou também bem rápido. Então eu vou chegar aqui lá rapidinho. Tá, por favor. Que tenha redstone nesse baú, cara. E não tem. Nossa, mas eu peguei nível 21 por algum motivo. Então eu já liberei mais dois aliens. Que no caso foi o NRG. Que é um anão aqui nesse mod. E também o Arraia Jato. Que vai ser o alien mais útil da minha jornada. Nossa, mas será que vai ter esmeralda, galera? Não, é só se for um sonho, né, velho? Se eu achar a esmeralda aqui, seria só um sonho mesmo. Nossa, o que é isso daqui, galera? Eu acho que eu achei um navio perdido. Meu Deus, só tem comida? É, não tem nem minério. É, cara. Minha jornada vai demorar um pouco. Rapaziada, aqui na frente tem um dragão que não foi explorado ainda. Talvez eu consiga as esmeraldas aqui. Então eu vou ter que virar um alien muito forte pra enfrentar esse dragão. Tipo fogo fato supremo. Que aí eu não vou pegar fogo. E vamos derrotar esse bicho aqui, cara. Com certeza com esse alien eu consigo derrotar. Nossa senhora. Tá, ele é forte, cara. Mas eu sou um alien supremo, né? Ele só fica me jogando pra longe com essas mordidas dele que enche um pouco de saco. Mas ele não dá muito dano, não. Eu acho que eu consigo derrotar ele de boa. Meu Deus do céu. Toma. Nossa, ele tá gritando muito alto. Ah, ele não vai voar, galera. Ele não vai voar. Eu quero XP dele, mano. Ah, ele não vai fazer isso comigo, cara. Tá abandonando a batalha, galera. O bom é que pelo menos eu vou explorar aqui. Nossa, tem ouro. Tem aqui nada. Nossa, tem que ter uma... Mano, não vai ter, galera. Nossa, cara. Não tem redstone aqui, mano. E nem esmeralda. Ah, mas eu vou derrotar esse bicho. Agora eu fiquei bravo, galera. Agora eu fiquei bravo. Agora eu fiquei muito bravo. Virei até o Enomosal do Supremo. Nossa, já era. Derrotado. Não tancou. Olha o XP vindo. Nossa, galera. Até fiquei com 23 de XP, cara. Meu Deus do céu. Tô pegando muito fogo. Nossa, rapaziada. Finalmente achei outra dungeon. Uh, e essa daqui não foi explorada. Tem até boss. Tá, vou começar por baixo. Deixa eu limpar meu Invy. Ai, não. Meu um mini tricks. Nossa, quase perdi ele. Beleza, limpei meu Invy. Eu vou ter que escolher um alien muito forte. Então é óbvio que eu vou ir com bala de canhão. Na forma suprema. E na forma bola também. Tá, dessa forma aqui eu fico muito forte, galera. Eu vou começar por baixo só pra ver se eu consigo achar redstone ou alguma coisa. Tá, aqui não tem nada. Nossa, mas esse XP aqui, maroto. Eu quero. Tá, voltei pro primeiro andar. E vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui. Uh, nada de importante. É, galera, eu acho que se for pra ter alguma coisa importante, eu só vou encontrar lá em cima mesmo. Então eu já vou subir aqui rapidão o último andar. Mas beleza. Uh, nossa, esse boss aqui, ele é diferente. Eu nunca lutei contra ele. Nossa, ele é forte. Beleza. Derrubei uma vez. Será que eu tenho picareta? Ah, eu não tenho picareta, galera. Eu vou ter que quebrar com machado. Vai, eu acho que não vai dar tempo. Ah, ele não tá olhando pra mim. Vai dar tempo sim, vai dar tempo sim. Ah, mas eu sou burro. Eu tenho que quebrar o de cima, né, mano? Ah, rapaziada, quer saber? Eu tô vacilando. Vocês vão entender o porquê. Era só eu ter virado o Armatu, galera. Porque ele é muito forte e resistente. E ele quebra as coisas muito rápido. Vocês vão ver. Nossa, era só eu ter vindo com esse alien desde o começo, galera. Nossa, ele é muito forte. Olha, é um tapa nas bruxas, galera. Bom, tô chegando aqui no último andar. Nossa, olha os bichinhos nascendo. Tá derrotando todos. Derrota o pai agora. Nossa, o Armatu é muito forte, galera. E se liga nisso aqui. Toma, toma, toma. Nossa, Tia Esmeralda. Que isso, Tia Esmeralda. Beleza? Nossa, falta derrotar esse bicho aqui pra quem tá ganhando muito XP. Ah, mas, ó, com todo respeito, mano. Escanagem, galera, esse alien é muito bizarro. Até porque, se liga, ó. Olha isso. Mano, ele é muito bizarro, cara. Bom, rapaziada, mas agora eu já consegui os recursos que eu queria. E também liberei mais aliens. Que, no caso, foi o Contratempo, o Besta e o Acelerado. Pra eu zerar esse Omnitrix, tá faltando mais 7 de XP. Bom, mas eu já vou voltar pra minha casa, porque esse 7 de XP não interessa tanto. E daqui eu já tô conseguindo ver minha casa, rapaziada. Então eu vou descer aqui. E vamos ver se eu consigo tá fazendo meu Omnitrix. Tá, eu vou ter que fazer o Omnitrix recalibrado. E conseguir fazer o definitivo. Nossa, por sorte. Por sorte, galera. Eu consegui fazer esse Super Omnitrix, cara. Porém, eu vou manter esse aqui no meu inventário. Já que eu ainda não userei ele. Mas vamos ver os aliens que eu posso tá usando aqui. Nossa, galera. É muito alien, cara. É muito alien mesmo, mano. E até o Gax, cara. Só que eu ainda não posso usar ele, porque eu não tenho XP. Ah, mas esse bicho aqui pode me dar XP, cara. Vai. É, ele não me deu nada de XP. Bom, mas eu sei uma forma mais rápida de tá conseguindo XP. Eu vou ter que tirar esse Omnitrix, colocar esse daqui. Vou virar até o Macaco-Aranha Supremo pra ficar um pouco mais rápido. E vou entrar no Nether, galera. Até porque o Nether é o melhor lugar pra eu tá farmando XP, cara. Eu só vou tentar achar aqui algum lugar que tem alguns porcos zumbis. E vou derrotar todos, cara. Que eu vou tá ganhando muito XP. Ou até mesmo enfrentando aquele boss ali. Acho que é mais interessante. Bom, pra enfrentar aquele boss, eu já vou usar... Nossa, o Erno Mossauro Supremo. Ele já tá me atacando. Tá, vamos tá enfrentando ele, galera. Vamos tá enfrentando ele. Nossa, não tô enxergando nada, galera. Que isso? Ele já virou um monte. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Até porque o Erno Mossauro Supremo é muito forte. Tá, e eu tô farmando muito XP com esses bichos. Tá o verdadeiro aqui. Tá, eu só tenho que derrotar o verdadeiro. Nossa, tem um monte deles. Ele vai se explodir. Nossa, boa. Muito XP. Muito XP. Galera, eu tô com 30 de XP, mano. Ai, ele me viu. Deu ruim. Deu ruim. É com o Eco Supremo. Nossa, ele me viu. Mas se eu derrotar esse daqui, eu acho que eu já consigo todo XP, galera. Nossa. Deixa eu derrotar ele. Que isso? É muito forte esse bicho. Nossa, eu vou ter que combar ele com o Eco Supremo. Tá difícil, galera. O Eco Eco é fraco contra ele, mano. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir com o Eco Eco é fraco contra ele. Ah, ele tá atrás de mim. O Erno Mossauro Supremo. Nossa, eu consegui derrotar um. Galera, eu não quero virar um Erno Mossauro. Boa. Virei o que eu quero. Bala de canhão, Supremo e bola. Nossa, que tensão, rapaziada. Agora sim eu vou conseguir derrotar esse miserável. Tá, me dá todo XP que eu quero. Vai, seus malditos. Nossa, mano. Olha esses bichos, cara. Tá, eu tô quase derrotando ele. Ele já virou um monte. E o bom que eu vou ganhar muito XP com isso, galera. Ah, galera. Eu vou ter que apelar. Não tá dando certo. Ai, Ultra Supremo. Nossa, virei Ultra Supremo. Ultra Supremo é só um tapa, galera. Nossa, olha o Ultra Supremo, cara. Tá, só falta achar o bicho. Ele morreu em algum lugar, galera. Eu tô ouvindo barulho. Ai, esse bicho de fogo aqui me atacando tá de sacanagem também, né? Com todo respeito. Já era, derrotei ele. Nossa senhora, galera. Eu falei. Aqui no Nether é maravilhoso pra farmar, cara. E exatamente, derrotando os mobs do Nether, eu consegui tá farmando muito XP. Galera, eu tô com 37 de XP. Isso quer dizer que eu liberei o primeiro alien daqui, que é o Ratch. E esse Ratch, galera, tem a forma suprema dele. Que isso? Mano, olha esse alien, cara. E olha, ele tem regeneração, mano. Ele é muito roubado. Os aliens desse Omnitrix é muito roubado. Eu acho que vai ser perfeito testar a força do Ratch contra aqueles miseráveis lá de baixo, mano. Deixa eu te mudar a real. Ender, minha mutante. Eu vou te descer a porrada. Nossa, eu vou lutar contra os dois, galera. Que isso? Eu acho que é exagero lutar contra os dois. Tá, mas eu vou tentar lutar contra... Nossa, galera. É, seria exagero. Lutar contra esses dois aqui é exagero. Não, eu meti o louco, galera. Com certeza eu meti o louco. Nunca fazem isso que eu tô fazendo. Ó, um foi derrotado. Ó o XP. Muito XP. Beleza, liberei mais um alien. Tá, falta derrotar esses daqui. Achei o verdadeiro. Tá, é só derrotar o verdadeiro. É só derrotar o verdadeiro. Nossa, ele vai ser derrotado, galera. O Ratch é muito forte. Vai ser derrotado. Vai ser derrotado. Foi derrotado. Nossa, o Ratch é muito forte, galera. E olha o XP, mano. Que isso, galera. Liberei mais três aliens, velho. Ufa, rapaziada. Finalmente tô aqui na minha casa. Agora eu posso estar testando melhor o Omnitrix. Mas antes disso, eu vou estar mostrando o cantinho dos escritos de hoje. Mas eu só quero estar pedindo desculpa ao Bruno Henrique. Porque ontem eu esqueci de estar mostrando o desenho dele. Então, por favor, me perdoe, Bruno Henrique. Mas esse daí é o desenho que o Bruno Henrique fez pra mim. É um desenho muito sensacional. Do Crazy 1007 usando o Omnitrix. Bom, mas agora vamos mostrar o escrito que vai aparecer hoje. E o escrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos escritos de hoje é o Luiz. Eu acho que Luiz, não sei. Luiz BM. Desculpa se eu não sei falar o seu nome. E fez um desenho sensacional. Do Crazy 1007 com o Omnitrix no punho. Cara, eu amei demais esse Omnitrix vermelho, cara. E lembrando, galera. Caso vocês queiram estar aparecendo aqui no cantinho dos escritos, é bem simples. Tem duas formas. A primeira delas é você me seguir aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E mandando algum desenho sobre a série. Que desse jeito, você vai ter a sua plaquinha com o seu nome no cantinho dos escritos. E a segunda forma é você se tornando qualquer tipo de membro. Além de você estar ajudando com o crescimento do canal, vocês vão ter vários benefícios exclusivos. Tipo o grupo dos membros, vídeos antecipados, spoilers de séries e etc. E qualquer membro aparece aqui no cantinho dos escritos com a plaquinha colorida. Tá, eu consegui liberar quatro aliens. Que no caso, é o Rachi, o Echo Echo, a iguana aquática e o albido. Que isso? É a forma original do albido e ele tem supremo. Nossa, esse Omnitrix é muito roubado, galera. Eu acho que todos tem um supremo. É, é... Nossa, é muito roubado. Galera, é muito mais forte aqui, mano. Que isso? Até iguana aquática tem supremo? Tem. Todos têm supremo. Cara, eu tive uma ideia interessante. É que tal fazer uma batalha desse supremo contra esse supremo aqui? Eu acho que eu vou até chamar o Gabs pra me ajudar. E aí, Creizão? Opa, evoluiu seu Omnitrix tá parecido com o meu, cara. É, evolui, evolui. Mas eu não vou usar esse aqui contra você não, viu? Porque eu vou te batalhar contigo. Não, sim. Falando em batalha, você pode me ajudar, mano? Eu te ajudo. Eu te empresto esse Omnitrix aqui. Você devolve, tá? Ele tá 100% desbloqueado. Toma. E que Omnitrix? Aí, ó. Pegou? Um Super Omnitrix? Sim, eu quero ver qual é mais forte. Esse ou Super Omnitrix do Omnitrix definitivo. Porque esse Super Omnitrix que você pegou é do recalibrado. E esse meu Super é do definitivo, tá ligado? Ah, entendi. Mas eu acho que esse é mais forte, não é, não? Ah, eu não sei. Aqui eu tenho quatro aliens. Vamos testar? Eco Eco versus Eco Eco? Ah, pode ser. Ó, beleza. Virei o Eco Eco e o Eco Eco Supremo, mano. Calma aí, vou ver aqui então. Cadê o Eco Eco? Aqui, achei o Eco Eco. Boa. Vira o Supremo. E o Eco Eco Supremo. Vamos fazer essa batalha? Sem poder, só na mão? Cara, beleza. Mas o seu Supremo é muito mais alto e muito mais bonito do que o meu, cara. Olha isso. Ele é bem mais robusto, né, mano? É, ele é mais grande, não sei, velho. Vai, um, dois, três, valendo. Cara, eu não sei se eu sou mais forte. Quanto de dano eu tô tirando o seu? Cara, pouco, pra ser sincero em você. Você tá tirando um coração, um coração, meu. É, você tá tirando um e-mail. É, então eu acho que é a mesma força. Só deve mudar que eu devo ter mais vida. E eu sei que aqui eu devo ter, tipo, uma regenha a mais. Não, não tenho regenha. Cara, eu não sei, mas eu acho que esse Omnitrix é mais forte, mano. Ah, você quer ficar girando? Então, você quer ficar girando, então, amigo? Ah, você não falou que eu sou o Tartagira? Vamos comprar água, então, aqui, ó. Eu vou voar. Você acha que eu vou falar água? Mano, eu não sei dizer, mas eu acho que o do Albida, que como ele é do Definitivo, ele é mais forte, mano. Porque eu senti ele sendo mais forte quando eu usei, tá ligado? Ah, pode ser. Mas, mano, você tá dando muito dano com a espada agora. Dano? Eu tô tomando razoável, mano. Eu não tô tomando muito, muito, não, mano. Quanto de vida você tá? Tô tomando, tipo, uma hotbar, mano. Uma hotbar. Não, é mais forte. Você não tira uma hotbar de vida, não. Você tira dois coração e meio. Nossa, é mais forte, Gabs. É, rapaziada. Realmente, esse Omnitrix aqui, ele é mais forte do que o outro Supremo, mano. Então, quer dizer que agora eu tenho dois Omnitrix Supremo. Eu tô ficando cada vez mais forte aqui no Mundo de Ben 10.